Oiii pessoal daqui é o Matinés para mais um vídeo Bem pessoal no vídeozinho de hoje vou trazer aqui Rocket League No episódio passado no primeiro episódio do Rocket League Começámos aqui em partidas de exibição Vou continuar aqui Fiz o jogo de 1 contra 1 e 2 contra 2 Hoje se der tempo vou fazer o 3 contra 3 O 4 contra 4 E depois ainda ir a basket Vamos ver se dá, se não vai dar Vamos começar agora então Criar a partida, bora lá Isto é joguinhos rápidos, né? Portanto deve de dar E vem o Matin Eita porra, então Zé Passar contigo Ah, não tenho uma logic ligado O que é isto, pá? O que é isto, pá? Estou na logic ligado, Matinas Ih, eu passo por cima da bola Isso mesmo, no bis as gás da merda What the fuck Oh não, eu estou a marcar para tu, meu Estás maluco, meu Deves andar a comer merda às colheres, né Matinas? Hã? O que é que tu dizes? É, éaper aqui Outro Onyx, pá Vai bater no cara asas, pá Oh, concluido Eu tenho este Boost 된ete Outro Ahm, Matines, pá Ai Jesus Estes botes É pra não vires, meu WTF Matines Jesus, sai-me da frente, sai-me da frente Ia, passaste por cima da bola Isso Matines, bora, controla Olha aqui no boost, isso Isso Ia, a sério meu Calma, calma, calma Ii, caraças pá, isso é o mesmo que essas gaste a merda né Foda-se, paga, ganda burro Eu passo por cima deles e... Ai, é que um cano é... Palhaço Fonix, este gajo meu Porquê tu foste não ter isso? Ai Jesus Ponto, gol deles, já começa bem Que é ganda noob meu Que é ganda noob Bora lá, vamo calar a Matines É isso, belo passo, belo passo, calma É isso, belo passo, belo passo, calma Opa Fonix, fora Ai Matines É isso É isso É isso Vai 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 vaia Central à bola Centra à bola Centra, eu quero sempre åo M T small Tably Ele Foi Tá T själv A gente vai pegar o boost. Vamos lá, Martina. Vai apanhar o boost. Vai apanhar o boost. Ei! Isso, bot! Isso, bot! Vamos lá! Epa, fã! Jesus, pô! Ai, Jesus. Ai, com o carasso. Oh, Jesus. Não me deixe apanhar o boost, este gajo. Bem, e o Cavaman? O Cavaman me marcou. Jesus. Ai, carasso. O cabrãozinho tirou a bola. Vamos. Calma. Oh, não, 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 não! Não, 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 não! Foge, 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 foge! Vai, Martina. É isso. Gol deles. Vai Martina. Vamos, que não está lá ninguém. A sério? Que te deixaste essa merda? Ai, espera. Porra que se fonex, pá! Merda, pá! A sério, meu? Ai, eu precisava passar ali essa bola. Vai lá, meu. Aguenta, 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 aguenta. Aguenta, aguenta, aguenta. Aguenta, Zé, aguenta. Merda, mas pronto, ganhamos. É o que interessa, pessoal. É o que interessa. Ah, então, meu. Olha o boost. Toma. Olha o fogotão. Aquático. Nice, nice. Vou mexer. Para a minha principal, não é? 4 contra 4. Bora lá, pessoal. 4 contra 4. Oh, meu Deus. Isto vai ser malucos. Isto vai ser um jogo malucos. Olha este campo. Nice. Curto o campo. Que ano é? 4 contra 4. 1 contra 5. 5 contra 5. 2 contra 5. 3 contra 5. Deixa os botes todos andarem lá à frente. E mete-se mais um bot pelo meio, mas... E, pá, eu faço estas curvas assim, meu. Porquê? Porque eu viro o analógico. Não sei qual é esta para o juízo de virar o analógico. Toma lá dentro. Lá dentro! Não há como enganar, zé. Não há como enganar. Não há como enganar, meu. Cagando arremate, meu. Ih, é com canega. Vou buscar o boost deles. Ah, os meus botes trabalham bem. Não há como enganar. Ai! Passei por cima da bola, zé. É isso? Ai! Puta doita, meu. Cagando a estoura na boca. Que eu levei aqui. Ah, opa. Pensas que isto é tudo teu agora. O que é isso? Bora. Vai, chuta, cruza, cruza. Toma! Pumbele bença, caraças. Cagando a centro, papá. Isto o público está ao rubro. Cagando a cruzamento do caraças. A bola está lá na minha baliza. E aí, a gol deles. Ah, foda-se! Agora sou eu a buscar a bola. Quero que vá ser feliz. Primeiro toque. Zé Martínez. Cagando a... Cagando a... Cagando a... Cagando a... Corta, caraças. Corta, caraças. Isto é impressionante. O que é que você acaba? Vem! Ei, não estou lá. Desculpa ai. Desculpa ai. Não estou lá. Desculpa ai. Ei, eu vou para cima. Fui o ponto que voa bola para a boliza, what the fuck. Jesus Christ, my fucking. Bora, 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 bora. Come on. Come on. Come to the papa. Come to the papa. Os meus botes trabalham bem. Os meus botes trabalham bem. Os meus botes trabalham bem. Paguei. Paguei os botes. As ações tem que ir lá. Pô, não faças isso. Não faças essa merda, Matines. Olha. Não faças isso, Matines. Não faça. Olha. Como voa dela. Vem ao Matines do voo. O carro vai para lá voar. Vem para cá voar. Isto é um espetáculo que eu quero assim. Sou eu. Algo que ele entrou em alegras. Algo que ele entrou em alegras. Quebrou? Boa talha, né? Quebrou? Boa talha. Qual que é que ele entrou aqui? Ah não? Mas não lá tens. A sério? Ai, meu Deus. E muito pão de tabuleza. Calma, vai lá, vai lá. Caraças. Fua! Nem estes caras tiram uma bola! WTF! Aia, Martinez! É isso! Está lá dentro! Aia pá! Como era para fazer cena para trás? É que nem fui ao boost, nem fui à bola, nem fui a nada, meu! Oh, Jesus Cristo! É que nem fui ao boost, nem fui à bola! Oh, Jesus! Que eu sou mesmo na vista a jogar isto! Então, vai lá, vai lá, vai lá! Minha deu tempo para eu marcar, meu! Minha deu tempo para eu marcar, meu! Vamos lá, vai lá, vai lá uma bola! Truco do chapéu! GG! Oh! Minha deu tempo para mais um! Uh! Uh! Mães caminhas! Top! Eu tinha dado tempo para fazer mais um! Eu tinha dado! Bem... Já está tudo, não é? Bem! Vamos aqui para o basket, não é? Um contra um! Bora lá, não é... Bora lá, basket um contra um! Atão! Atão! Não é! Jesus, basket! Oh, Jesus Christ! Vamos experimentar tudo, não é? Ei, carai! Ei! Ah, vou-me voar na boca do bote! Ah, vou 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 voar na boca do bote! Fonix, a sério! Ah, Fonix! Oh, Jesus! Toma lá dentro! Aham! É isso! Deixa eu decorar o teu cesto! Jesus! O que a gente vai procurar teve ele deי? Vamos ver como РТмñã extensive Eita, que foi... Como é que eu falho nisso? O que é que agora fez? Há um troço... Eu comecei ao Brennan塔 blessed Oh, que merda, pá, que merda, velho. Ui, pois falho nesta merda. Oh, Jesus. Olha o gol dele. Ah, eu perdi com um bote, deve ser bonito. Merda, a bola não acerta, pá. Oh, Jesus. Oh, Martinez, eu ganaste no botão. Não é para aqui que ela tem que ir, pá. Para ali. Não, não. Não, não. Vai. Ai, meu tomado. Um raio da bola passa-me. Ah, estava quase, cara. Martinez, é ali o trovão, meu. Não, Ench, não. Sai daí, meu. Wtf, pá. Deixa a bola. A bola é minha, meu. Eu passo por cima da bola. Ah, sério. Olha. Explode-me assim, meu. Wtf. fã. Não, não. Não. Ah, bora. Não, não. Eu,hehe. Não, não. Não. Ah, é por uma urinha negra. É por uma urinha negra. Ah o cabrón já esta aqui! Ainha passei ao lado da bola! Isso me impede da mão a jogar isto! Jesus! Perdi com outro bote! Pá! Pá! Acontece! Acontece! Pá! Tal! Pronto! É assim! É assim! Perdi contra um bote! Mas pronto pessoal! Cá fiz besta! Cá fiz merda! Saí da partida! Mas pessoal! Espero que tenham gostado! Espero que tenham gostado! Desta série de Rocket League no canal! Já sabem que agora! O próximo jogo vai ser de basquete! 2 contra 2! 3 contra 3! E 4 contra 4! E por aí fora! Depois vamos ao dia de neve! E ainda temos a rixa! Pá! Ainda temos no inicio da série! Ainda vai haver muitas cenas aí pelo meio! Ainda vamos depois jogar online! Fazer temporada! Temos muita cena para fazer! Bem! Fica por aqui! Espero que tenham gostado! Bora mais para todos e tchau! 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 Tchau!